Música Música Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Uhul! Gata me liga, nós tapos tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, nós tapos tem balada Tem Gustavo Lima, pede uma duvada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Um Gustavo Lima, pede uma duvada E a galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o sol, que hoje vai rolar E aí E aí